Música Sim, grande momento, linhagem aqui na área, e aí galera, beleza? É galera, eles não dormem né, cada vez é uma notícia nova, nada surpreendente, nada surpreendente Mas o importante é que a agenda avance, e enquanto a agenda avança, a linhagem avança junto, corremos em paralelo Então é o seguinte galera, vamos conversar um pouquinho sobre este outro Superman negro que virá Não sabemos se será em forma de série, se será em forma de filme, mas nós temos algumas informações bem interessantes pra trocar aquela ideia com vocês Vamos fazer um negócio diferente nesse vídeo? Não vamos falar nada, só vamos dar notícia, só vamos dar notícia Só pra, porque assim, tem muita gente que entra, chama eu, o Gabriel disse daquilo, vamos dar notícia Com algumas ironias, só vamos dar notícia aqui ó, vamos fazer o jornalismo TP, TP Gonçalves lendo teleprompter E a gente fala uma coisa, só dá uma comentadinha, porque fica muito na mesma, toda hora é a mesma coisa Então a gente vai passar a notícia e vamos fazer uma conversinha Exatamente, porque assim, o movimento, a estrutura, o plano, todo mundo já sabe qual que é Já sabe e a gente falou isso no documentário, na crítica que fizemos do documentário do Brasil Paralelo sobre o feminismo Que tem muita coisa a ver, tá aqui o link na descrição, não adianta ficar repetindo, mas vamos lá pra notícia Então é o seguinte, começa assim ó, o editor-chefe do Collider, Stephen Weintraub Afirma que conversou com o presidente da Warner Bros Pictures, Toby Emmerich, sobre o filme da CinemaCon E o informou que está em progresso este filme, então vai ser um filme Filme do Superman, o segundo filme que não vai ser do Michael B. Jordan O do Michael B. Jordan vai ser uma série que retrata a história de Val Zod Que confusão, cara Exatamente, é Superman a roda Assim, mas assim, eu já vou adiantar uma coisa Davi Zaslav, Davi Zaslav tá de olho Lembra que ele falou que quer revitalizar o Superman? Talvez nem saia isso, tá? É, não sei também Talvez nem saia, talvez nem saia É, ou ele gosta do projeto É, eu duvido muito, viu? Mas vamos aqui ó Uma série de supostos vazamentos para o filme do Superman Agora começa a notícia, tá? Escrito por Tanish Coates E produzido por J.J. Abrams Já conhece J.J. Abrams, né? Você sabe da fama desse cara Afirma que o filme usará Agora, prestem atenção, hein? Já vou até aqui, tocar aqui na agendinha Prestem atenção O filme usará a herança alienígena do Superman Como um paralelo para o racismo Não precisa nem dizer nada aqui, né? Isso já diz por si só Você vai transformar em um filme do Superman Aqui tá cravado com a espada de ébano Que o filme, ele vai fazer um paralelo Com a questão do Superman ser um alienígena Com o racismo Ou seja, vai ser o Superman sofrendo bullying Vai ser o Superman sendo hostilizado Vai ser um Superman oprimido pelo ser humano Vai ser basicamente isso A Warner Bros. anunciou uma série de projetos do Superman Incluindo o filme que tá sendo escrito Pelo esquerdista extremamente radical Tanish Coates Isso tá na matéria, tá? Isso tá na matéria Depois, se você quiser entender um pouquinho De quem é esse Tanish Coates Dá um Wikipedia nele Pra você ver a história do cara Porque a história dele não nos interessa E produzido por J.J. Abrams O Hollywood Reporter Detalhou que o filme apresenta um ator negro Obviamente Então assim Além dele sofrer por conta da herança alienígena Ele tem que ser negro Então se você criticar Ele não pode ser o Superman tradicional clássico Sofrendo racismo pela herança alienígena Não, você tem que colocar ele negro Então nesse universo desse Superman Quem for contra o Superman É xenófobo e racista Porque ele não é, né? Ele não é do planeta Terra E ainda vai ter essa questão do racismo Cara, isso aí já foi muito explicado Mas é que tá tão na cara Que eu acho que nem... Eu não preciso falar nada Pela aspas Não, porque ele vai ser... Pô, ele vai ser discriminado Pelo fato dele ser extraterrestre E ainda tem outro embutido Que eles não falaram Mas nem precisa falar Então pode seguir a matéria Aí assim Mais uma vez eu digo Que a fala Uma das falas do vídeo Da Brasil Paralelo Que é o seguinte Hoje você... As mulheres elas são usadas como um símbolo Pra aplicar Pra utilizar como uma ferramenta De doutrinação ideológica Nesse caso vai ser exatamente isso O Superman vai ser só um símbolo Vai ser só um símbolo O símbolo vai ser utilizado Como um instrumento De doutrinação ideológica Simples e correto Continuando aqui, ó Últimos rumores sobre esse filme Indicaram que estava em areia movediça Devido ao suposto orçamento enorme E ao fato de que Coates Estava injetando Seu comentário social radical no filme Diga! Sério! Ouça! Eu nem percebi Deve ser bem... Deve ser um negócio bem assim Num rodapé Porque eu nem percebi Vamos lá aqui, ó Scooper Mike Sutton Afirmou que o roteiro Não é Superman o suficiente E não é realmente Ressonante Como um projeto Do Superman Ele também detalhou Que uma fonte lhe disse Ele realmente duvida Que isso vá adiante E não estou dizendo Que está morto Mas está em areia movediça Porque assim Uma coisa é você fazer o quadrinho, né? Você faz o quadrinho Você paga a equipe ali, beleza? Outra coisa é você pegar E tentar militar No cabeça de chave Para o cinema Aí é outra situação Porque por enquanto Toda... Nós temos algumas militadinhas Nos filmes Claro que tem Mas não é esse aí Não é essa Da mudança totalmente Do personagem Para fazer A militância Então eu Adoraria Que isso fosse filme Que virasse filme Adoraria Porque isso ia causar Um choque Naquelas pessoas Que acham que é a teoria Da conspiração E tudo Porque Se o objetivo do filme É fazer a militância Mas não tenha dúvida Que a cada cinco Diálogos do filme Três vão ser Para militar E aí a pessoa Que é mais sensível Não está ligada Nesse movimento cultural Mas é mais sensível Vai falar Não, espera aí Toda hora isso Ih, a história do Superman Ih Vai sacar Qual é o negócio Porque tem muita gente Que não entende Esse movimento E você levando ele Para o cinema Você dá uma escancarada Boa no negócio Para bancar Isso aí Essa militância Total Do negócio Tem que ter E ainda mais Do Superman Tem que ter muita coragem E eu até espero Que isso aconteça Não, é que é praticamente Um filme do Nelson Mandela Vestido de Superman É, então Vai ser isso Aí, olha só Calma que melhora Calma que melhora Que não é só isso, né Vocês sabem muito bem Que hoje, né Existe a interseccionalidade Eu não posso trabalhar Somente Atingindo uma das Várias categorias Oprimidas Então, olha só Lois Lane É escrita como Atriz asiática O Perry White É um afro-americano Isso já foi feito Do Zack Snyder E o Jimmy Olsen É descrito como Um ruivo sardento Então O Jimmy É o Jimmy Joga O Jimmy é o único Que vai continuar Igual Nas HQs Agora, você colocar Visão raio-x Ele só vai ter Acho que uma velocidadezinha Deve ter uma forcinha ali Porque vejam só Vejam só Se eu colocar um Superman Que voa Eu tô Trazendo Tudo bem que Porque as HQs iniciais Do Superman Ele não voava Mas não é bem Assim Propício Você colocar um Superman Porque o poder do voo É uma coisa divina O voo é divino O voo é divino Então eu tenho que trazer ele Mais Pra um Analisando esse roteiro O Superman Ele tem que ser mais Humanizado possível Pra que Toda a estratégia De engenharia social Que vai entrar nesse filme Funcione Faça sentido Não posso colocar ele voando Ele não pode voar Não pode ter Ele não pode ser super É, você não pode Transformar Você não pode Colocar o Superman Como uma divindade Isso Exatamente Você tem que se aproximar Você tem que colocar O Superman Como uma classe oprimida É, isso aí Então você não pode Não dá pra você Ser oprimido e voar Não dá Não dá Não dá pra você Ser oprimido e ter Raio de calor E ter Sopro de gelo Não cabe, né Um cara se vitimizando Olha, eu atiro com o olho Não dá, né Então tem que ser Uma pessoa mais Essa nerfada É Mas Mas eu sinto Um cheiro De flop A galope É, aquele flop Mas tão grande É o flop Mas tão grande Que eu quero que saia É, aí ó E a gente vai ter que assistir Não, claro Vamos assistir Tem aqui uma aspas Que é bem interessante De comentar Que é o seguinte O roteiro é bastante longo Com 165 páginas Isso pode ser devido Ao fato De que o filme Está sendo escrito Como um candidato A prêmios É Em vez de um filme Regular de super-herói Trata De um Superman Como o campeão Dos oprimidos E o governo O odeia Mas as pessoas O amam Pergunta Faz a pergunta Só a última frase Novamente Por favor O Superman Será o campeão Dos oprimidos É brincadeira Né galera E obviamente O Superman Vai se passar Nos Estados Unidos Né É Quem vai odiar O Superman Então assim galera E vai ser na década Vai se passar Na década De 30 40 Então assim galera É É Pô Cara Você que entra aqui Pra xingar a gente Pra falar que a gente é louco Pô Você tem certeza Que você não tá Vendo Tem certeza Que você não tá Vendo a realidade Na cara Do negócio Transformando o Superman Num campeão De oprimidos Galera É o seguinte Quando você transforma o Superman Num campeão de oprimidos Você Você Simplesmente Coloca que o Superman Ele Para quem não é oprimido Não serve E outra coisa Ele é O Superman Ele é um oprimido Porque campeão do peso pesado É um cara que é do peso pesado Então o Superman Ele é um oprimido Então assim galera Eu vou Vou ser bem sincero aqui Eu quero muito Que esse filme saia Muito Vou torcer Vou tá na pré-estreia Com essa camisa aqui Eu vou torcer Pra esse filme sair Porque Tem uma galera Que acha que as pessoas Fazem isso pelo bem Não Tá vendo Porque é uma pauta muito legal Olha como eu tô ajudando os outros Isso Como é edificante E tal Mas quem é Quem vê por trás dessa agenda cultural Barra ideológica política Sabe muito bem qual é a intenção Então O negócio tá ficando na cara Até na sinopse do negócio É na sinopse e nas mudanças E nos profissionais relacionados Então é assim Tá muito claro O Superman O Superman que vai só olhar para os oprimidos Não é pra todo mundo Ou seja Não vai salvar a burguesia Não Se o empresário estiver morrendo Ele não salva Ele não salva Não não Esse aqui não dá Aqui é só oprimido Então eu vou lá Não salva loiro Tá bom O Superman que não vai salvar loiro É inacreditado É O Superman que não vai salvar a família Só vai salvar Quem pertence ao movimento Pelo amor de Deus Mas eu vou falar uma coisa Eu sinto dentro de mim Que esse filme não sai Eu sinto Eu sinto mesmo Esse filme não sai Não sai Mas se sair Vai ser flop Sabe por quê? Porque já fizeram O Superman bissexual Já deu fracasso Já deu fracasso E não adianta questionar Porque os números mostram E aí você vai vir Para um cinema grandioso O cinema é o auge Da grandiosidade De um personagem Ele primeiro nasce ali No quadrinho No mangá Depois vai para uma Uma série de TV Depois vira uma animação Depois vira um filme O filme para mim É o ápice É o ápice Alguns filmes Não deveriam nem ter virado filmes Outros, por exemplo, séries Poderiam ter virado filme Isso é normal Agora, você já começar Com o Superman Que é claramente Um instrumento doutrinador Um instrumento de ideologia Já começar como filme Não é flop, galera Vocês estão achando Que o povo é trouxa? Vocês estão achando Que é Porque vocês estão fazendo Um filme com Com intenção Política descarada aqui Vocês acham que realmente O grande público Fã de Superman Vai gostar disso? É muita audácia, cara É ser muito É fechar muito o olho É ignorar demais A grande massa Pra poder colocar E implementar A sua intenção Sabe? Eu acho muito audacioso Isso Você vai concorrer A prêmio É o mesmo prêmio Do Eternos O Eternos Antes quando O Eternos é pela Oscar Aí ganhou o Glad É, exatamente É o Eternos É bem por aí Mas a gente vai aguardar Vamos aguardar Esses desdobramentos Porque é como A gente já falou A Warner O grande erro da Warner É essa falta de organização É falta de organização Com Com um movimento político Muito Muito enviesado Nas suas obras Aí você vai ter Olha só Olha só a confusão Galera Vem comigo aqui Nesse raciocínio Vamos falar só De Do 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 Superman Aqui Você teve Recentemente Tá Passado recente Você teve O Henry Cavill De Superman Aí Junto com o Superman Do Henry Cavill Você colocou O Superman Da série Da Luz Aí você Criou A Supergirl Da série Da CW Da Loirinha E agora Você vai ter A Supergirl Morena No filme Do Flash Aí vai ter O Superman Negro Do Val Zod Do B. Jordan E outro Superman Negro Militante Da classe Oprimida Olha quanto Superman E aí você tem O Flash Do Ezra Miller Com o Flash Da série Também Então É uma zona É uma zona Gigante Você vê isso Na Marvel Você vê vários Homens de Ferro Vários Homens Aranha Não meu Mas a Marvel Também tá se perdendo Com tanta série Mas o negócio É o seguinte Pelo menos Eu vou saber Se sair esse filme Eu vou saber Desse trailer Do Superman Pelo pessoal Pelo Quebrando Tabu Isso é verdade Isso é verdade Bom galera A notícia Tá dada A notícia Tá dada Coloca nos comentários Aí Pra gente poder Trocar uma ideia E basicamente é isso E assim Eu quero terminar Esse vídeo Com uma reflexão Que assim ó Existem vários tipos De nerds Tá Existe um nerd Que enxerga isso Como um filme Aplicado a diversidade Poxa legal Eu acho justo Tal E existe um nerd Que enxerga isso Como uma propaganda Ideológica Você Que decida Em qual dos nerds Você se enquadra Nós Já sabemos Exatamente em qual Nós nos enquadramos Beleza? Então a conversa Fica por aqui Discordar nunca será ofensa Mas enquanto houver Alacração Sempre haverá Linhagem geek Curte, comenta, compartilha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.